Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Todo mundo tá careca de saber que se tem um assunto que é polêmico no Mundo das Lutas é o processo do corte de peso. E se tem um cara que atualmente representa a preocupação do público com essa parte agressiva do trabalho de um atleta de MMA o nome desse cara é Perry Pimblett. O astro inglês do UFC sempre chama atenção na internet com fotos de antes e durante a preparação para suas lutas no UFC. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês não só o que o lutador falou sobre isso mas alguns detalhes desse processo que foi exposto pelo Perry em seu canal no YouTube. Escalado para enfrentar no próximo dia 10 de dezembro no UFC 282 Jared Gordon o Perry Pimblett começou o seu camp para essa luta pasmem com mais de 92 quilos. Ele já perdeu muita coisa no processo e ele está a 9 quilos de atingir o peso limite da categoria dos leves que é 70,3. Não existe nenhuma ciência especial nisso, não é difícil. Você tem que se colocar num déficit calórico. Por que vocês acham que eu fico tão gordo? Porque eu vou de comer 1.500, 2.000 calorias por dia para 8.000 calorias por dia. É por isso que o peso sobe e por isso ele sai tão fácil. Meu último químico foi um dos piores da minha vida. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha umas 7 semanas para bater o peso. Eu tive 7 semanas para perder uns 20 quilos. Eu consegui. Hoje eu estou com uns 9 quilos para perder. Eu já perdi mais do que isso da noite para o dia. Eu já perdi 8,4 quilos da noite para o dia. Então eu consigo perder 9 quilos em 4 semanas. Ainda no vlog publicado em seu canal no YouTube, o Perry mostra suas refeições preferidas dentro de um limite de 1.700 calorias por dia. E até um bolo de proteína de chocolate o Perry consegue consumir durante o seu camp de preparação para uma luta no UFC. E embora assustador, é claro que o Perry tem conseguido o êxito nesse processo de corte de peso até aqui. Ele nunca falhou dentro do UFC no processo de corte de peso. Mas é claro que se o lutador inglês continuar fazendo esse efeito sanfona, logo vão aparecer os danos à sua saúde, os danos ao seu físico. E o mais assustador é que em sua estreia no MMA em 2012, em outubro de 2012, mais de 10 anos atrás, o Perry Pimbley atuou na categoria peso galo até 61,2 quilos. E antes de chegar ao UFC, ele foi campeão no Cage Warriors na categoria peso pena. Quando se coloca um antes e depois do Perry Pimbley lado a lado, a diferença é tão impressionante que o caso do inglês já chamou a atenção de outros nomes do UFC, como o presidente do Ultimate Dana White e o ex-campeão dos galos T.J. Dillashow. Isso não é bom, todos nós sabemos disso. Sabemos que ganhar tanto peso e cortar tanto peso é muito ruim. E definitivamente não prolonga sua carreira. É ruim para o seu corpo, para os seus órgãos e outras coisas. Mas ele é adulto, ele pode fazer o que diabos ele quiser. Para nós é difícil também porque temos que ser muito específicos quando planejamos lutas para ele. Porque ele não está nem perto do peso e o que você não quer é colocar esse tipo de pressão para cortar tanto peso em pouco tempo. Ele está adorando ficar perto de diabetes, é como uma receita para destruir seu corpo. Eles podem promovê-lo da maneira certa e ele pode ter o que é preciso para chegar aos mais altos níveis do UFC. Mas se você continuar com a mesma ética de trabalho que ele tem agora, ele nunca será campeão do UFC. Não dá para ficar tão gordo e tão fora de forma assim nesse tempo de natividade. Lembrando que mais do que fazer mal ao seu corpo, como o Dana White citou, isso pode atrapalhar sua carreira. Ele limita as oportunidades e torna o trabalho do UFC mais difícil. Sem contar que quando ele divulga imagens na internet, onde ele parece que engoliu um balão, ele está de alguma forma colocando pressão em si. Tem muita gente só esperando o momento que ele vai falhar no corte de peso para apontar o dedo e falar Ah lá, está comendo como se não houvesse amanhã, agora eu quero ver, agora vai pagar o preço. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse corte de peso agressivo do Perry Pimblet? É normal ou é pesado demais? Qual o palpite de vocês para o futuro do astro inglês dentro do UFC? Comenta aí! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus